Iniciou na manhã desta terça-feira, no 4º Batalhão da Polícia Militar em Gurupi, o primeiro torneio de abordagens, procedimento operacional padrão. A competição é avaliada por policiais militares que já possuem curso de multiplicadores. O tenente-coronel W. Costa, comandante da unidade e também participante do torneio, fala da importância dessa competição e também da qualificação para o 4º BPM. É uma honra estar participando desse evento aqui, inclusive como aluno aqui, o militar quando ele pode ser comandante ou soldado mais moderno, quando ele embarca na viatura e é avaliado, ele se torna um aluno como qualquer outro. Aqui eu e o Major Dalla, meu subcomandante, uma honra estar com ele aqui ao meu lado, participando desse evento aqui, que a gente se aproxima do dia do soldado, amanhã é o dia do soldado, 25 de agosto. E a gente procurou fazer esse evento para aprimorar nossos policiais na abordagem na rua e também trazer, reviver o nosso procedimento operacional padrão, o POP, o POP da PMTO. Então a honra é um evento muito bacana, tem muitos policiais ali na sala aguardando a sua avaliação e teremos prêmios também para os primeiros colocados, para os três primeiros colocados. Que além de trazer, reviver, a gente faz também um estímulo que é uma premiaçãozinha bacana, é humilde, mas com muito prazer e de coração. O aprimoramento traz qualidade, traz efetividade, então a nossa polícia, o cidadão de bem, pode confiar no trabalho da polícia militar. Nossa polícia, graças a Deus, a gente carrega com orgulho no nosso meio a honestidade, a efetividade, a disciplina e a operacionalidade. Então o cidadão de bem pode confiar no nosso trabalho e o ladrão também coloca sua barba de molho que nós estamos atrás do senhor. Se a gente pegar o senhor, nós vamos levar à justiça e o senhor irá responder. O torneio, além da competição, tem como objetivo geral capacitar os policiais militares para atuar seguindo este conhecimento doutrinário, aprimorando seus desempenhos e serviços e atividades prestadas, como disse o capitão Marcos. O procedimento operacional padrão da polícia, ele foi instituído em 2016, né, e o quarto batalhão foi a unidade pioneira em dar o treinamento aos policiais militares. É um procedimento que ele está totalmente cercado, né, do amparo legal, do amparo de segurança para os policiais militares, né, e segurança para os cidadãos que estão sendo abordados, tá? Então são procedimentos que têm essa finalidade. O torneio de abordagem, ele foi pensado exatamente com essa finalidade de motivar os policiais militares a estarem cada vez mais buscando aprimoramento técnico, certo? E com o tempo, né, tendo em vista que nós temos pouco tempo ainda de maturação dos procedimentos, os policiais tenham aí essa habitualidade de estar buscando o aprimoramento, tá? É um evento que no Estado, a nível de Estado, é o primeiro, tá? A nível de Brasil, algumas instituições já estabeleceram esse torneio, então tem sido bastante proveitoso para a unidade e eu tenho certeza que vai ser proveitoso também para a sociedade, para o cidadão de bem. Em média, aqui na região sul, quantos militares irão participar desse treinamento? Nós tivemos inscritos aqui, né, na nossa região, no torneio, 11 equipes, tá? 11 equipes para participação e a gente também já tem notícia de outras unidades que executarão também esses procedimentos e criarão essa modalidade de competição nas suas unidades operacionais. Lembrando que a dupla, a equipe que ganhar, né, terá uma premiação também, né? Sim, a premiação está bastante interessante, né, os policiais estão motivados, né? É um momento também da gente trazer os nossos companheiros, né, para estar confraternizando, né, valorizando também o nosso procedimento, um dos procedimentos mais importantes que a instituição tem de combate à criminalidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri A Sargento Dulcinea participou da competição e falou o quanto é importante participar e ser avaliada. Muito bom, até porque essa é uma técnica que é utilizada durante o serviço rotineiro da Polícia Militar, né? Nós utilizamos isso aí para abordagem de veículos, tanto de pessoas e veículos. Então, assim, a gente está só aprimorando o que a gente já faz no dia a dia. São muitos detalhes e que a gente fazendo, a gente vai percebendo que tem sempre a melhorar, né? O Batalhão, então, está de parabéns, cada dia que passa avaliando e qualificando ainda mais os policiais, não é isso? De parabéns, com certeza.